E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como baixar a demo do PES 2019 de forma antecipada, é muito fácil, basta a gente ter uma PSN da Nova Zelândia, porque lá o fuso horário é diferente, então dia 7 de agosto, um dia antes, a gente já consegue o download antecipado da demo de PES 2019. A gente tem que vir aqui no iopmail, tá, só vocês virem, iopmail.com, aí vocês vêm nesse site, vocês vão ter que criar um e-mail totalmente randômico, vocês não vão usar esse e-mail, esse e-mail vai ser um e-mail aberto, não use nada de dados pessoais nesses e-mails, tá pessoal? Então, eu vou criar qualquer e-mail aqui, vamos botar aqui, qualquer e-mail Brutal Games, vamos ver se esse e-mail tá disponível, o site avisa se esse e-mail não fica disponível, então está disponível aqui qualquer e-mail, brutalgames.com. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar esse e-mail, é importante que eu salve esse e-mail, tá pessoal? Eu já deixei ele salvo no meu Word, porque depois logicamente eu vou precisar dele, então vamos criar uma conta aqui na Playstation Store, aqui está em inglês, mas vocês podem ir na conta, sei lá, na Xbox Store, Xbox Live, sei lá qual é a da Xbox, na Steam, e vocês vão ter que criar aqui uma conta da Playstation, ou da Xbox, ou da Steam, só que da Nova Zelândia, então a gente vai aqui em Create Accounts, só que no seu, se for em português, é criar conta, né? Start, vamos lá, qual é o meu e-mail? Password, qual é a minha senha? Já criei duas senhas aleatórias, vamos embora para continuar criando a nossa conta. Bom, aqui, cidade Nova Zelândia, vocês têm que colocarem aqui Nova Zelândia, tá? New Zealand. A linguagem vai ser em inglês, data de nascimento, eu vou botar 2, 2 vocês escolham qualquer uma, é importante só que vocês não coloquem, sei lá, 2017, né? Se você tem um ano, você está criando a conta, né? Isso vai ser meio estranho. Botem uma data que vocês já tenham, que essa data já seja maior de 18 anos, né? Porque tem uma regulamentação aí que você não pode criar contas, você tem que ter autorização dos seus pais, é uma burocracia desgraçada. Vamos botar que eu nasci aqui em 85 para não ter erro nenhum, tá? Faz de conta que eu nasci em 85. Vamos agora, cidade. Bom, aqui a gente vai precisar procurar algumas coisas no Google. Cidade. Eu procurei a cidade de Wellington, que existe essa cidade, eu acho que é até a capital da Nova Zelândia. É a cidade de Wellington, província Wellington também. Mas vocês podem procurar no Google as cidades da Nova Zelândia, que vocês vão achar várias cidades. E eu procurei o postcode, acho que é, da Nova Zelândia. Vocês também podem procurar no Google de outras cidades da Nova Zelândia, que vocês estarem utilizando. Tá lá, cliquei aqui, já salvei o postcode da Nova Zelândia. Tudo certo, vamos para o next. Ideal online. Aqui é muito importante eu salvar isso, porque eu vou precisar quando eu logar o meu play. Então, qual vai ser o meu ID online? Vai ser o Brutal Games. Nova Zelândia. Vamos ver se tem como. Deu certo, Brutal Games NZ. Clique em continue. Eu tenho que concordar com esses termos aqui. Se eu gostaria de receber e-mails personalizados de ofertas, gostaria, claro que sim. Agree and create account. Beleza. Aqui agree é confirmar e criar a conta, estar de acordo e criar a conta. Beleza. Já criei a conta na minha PSN da New Zealand, da Nova Zelândia. Eu vou receber um e-mail agora, aqui. Recebi um e-mail de verificação, Verify Now. Singin. Beleza. A minha conta da Nova Zelândia está verificada, tá pessoal? Vocês criem a conta de vocês. Mas é importante que vocês não usem dados pessoais, porque essa é uma conta aberta, tá? Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, por favor, façam contas com coisas randômicas, nada a ver. Só pra vocês poderem baixar mesmo a demo do PES 2019 um dia antes. Eu já fiz aqui a minha Playstation Network da Nova Zelândia e eu terei que... Eu conseguirei, na verdade, baixar um dia antes. Certo? Tudo entendido. Super simples. Faz um yop e-mail. Cria uma conta da PSN na Nova Zelândia. E tá pronto. Só esperar aí. Depois da meia-noite, eu acho, no Brasil aqui, dia 7 de outubro, você já pode começar... 7 de outubro. Nós estamos em outubro. Vamos ver o calendário, porque eu sou muito perdido nos dias. 7 de agosto. Agora, dia 7 de agosto, você já pode baixar a demo. Bom, pessoal, já criei a minha conta aqui, tô aqui com ela. E quando estar disponível, vai aparecer nas demos aí, pra gente baixar a demo do PES 2019, dia 7, um dia antes. É bem interessante pra quem não quer mais perder tempo, né? Esperar um dia ainda. Pode criar sua conta. Pode criar sua conta na Playstation Network da Nova Zelândia ou do seu serviço aí, Xbox Steam da Nova Zelândia. No Xbox, se não me engano, é só você mudar a sua cidade, a sua região, que é bem mais tranquilo, né? Pra gente da Playstation Store, que precisa realmente criar uma nova PSN. Tudo entendido? Pra mais tutoriais, se inscreve no canal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho